Apenhada em nominação, quem quer ver essa iluminação, vai um grito aí! Meu Deus do céu, as equipes estão entrando, os dois prefeitos estão na frente. A emoção está na frente, vamos dar uma salva de palmas aí, meu gente! Vamos aplaudir, vamos aplaudir! Na frente, o prefeito. Heraldo e o prefeito Davidson, os dois prefeitos, os times logo atrás, o time, os dois que chegaram na grande final, o time vermelho é o time de Abadia, cadê a torcida de Abadia? E o time branco e azul, é o time da Baraúna, cadê a torcida de Baraúna aí? Meu Deus do céu! Atenção, atenção água quente! Quem tem fé em Deus, coloca as duas mãos em cima aí, as duas mãos em cima! Liga aí agora a lanterna do seu celular, liga aí, liga a lanterna do celular aí, todo mundo! Liga a lanterna do celular, liga aí, todo mundo com os celulares ligados! Veja só que espetáculo! Olha aí, Heraldo! Que é o povo! Olha aí, Mildo! Olha aí, Davidson, que coisa linda! Balança na terminha, balança! Balança a mão, balança! Balança, balança, balança! Balança, 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 balança! Balança, balança, balança! Balança, balança! É um dia usado para Jardim Nacional! Aplausos Os prefeitos estão emocionados aqui Os prefeitos estão emocionados Os jogadores estão arrepiados É um momento histórico Que os me paguem, Hernando Que os me paguem, Davidson Que os me paguem, população de água quente Quem é de água quente aí? Gente, deixa eu pedir a calaboração de todos Por favor, pessoal Pra ocupar o espaço aí do lado esquerdo Das arquibancadas Tem muito espaço E tá muito embolado na entrada ali Por favor, todos que estão aqui Dê uma chegadinha pro lado esquerdo, por favor Pra ocupar aqui o lado mais O outro lado aqui do estado Tem espaço ainda Senhoras e senhores De pé Nesse momento Em respeito Nós vamos nesse momento A execução do Hino Nacional Brasileiro O outro lado aqui do 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 lado aqui do